Manchete Lance MZ Oferecido Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada Registra-te e bata uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada Adelino Xerindas, vice-presidente de direção Anteriormente presidida por Paulo Ratilau Que a 6 de março demitiu-se do cargo de presidente É quem vai assegurar as pontas na comissão dos destinos do grupo desportivo Maputo Até a rejeição das eleições a 27 de abril Segundo decidiu a Assembleia Geral do Clube Alvinegro Que esteve reunida na manhã do último sábado 16 de corrente mês Xerinda vai dirigir o desportivo Maputo na companhia de outros elementos Faziam parte da direção de Paulo Ratilau Nomeadamente vice-presidente Celso Zitoi Vogal e Bruno Pimentel, secretário-geral Sendo que os sócios indicaram outros componentes Para reforçarem a direção alvinegra Nomeadamente Angelo Matenan, Sebastião Tanque e Basílio Manuquan Figuras que já vinham trabalhando junto do Departamento de Futebol do Clube da Águia Arrancou este fim de semana na província de Sofalo O Campeonato Provincial de Futebol Que este ano levará à designação de Liga Jogabets Na sequência do acordo entre a Associação Provincial de Futebol E a maior casa de aposta generalmente moçambicana Que vai permitir que os clubes desta região do país Encaixem um prémio monetário no final da competição Sendo que ao vencedor da prova será atribuído o prémio de 120 mil meticais E o segundo classificado receberá 80 mil meticais Estando também prevista a premiação do melhor marcador E do guarda-redes menos batido Que receberá 10 mil meticais cada um O Aviator é o novo meio de transporte Que te leva aonde quiseres Tu acertas a paragem e multiplica a tua mola A partir de 8 meticais Em www.jogabets.co.mz Jogabets é de mod Não falha nada A escola moçambicana de basquetebol Abriu a época desportiva de 2024 Em que este ano vai movimentar Perto de 60 crianças 350 das quais integradas no projeto Palmo de Alto Nauesa Ou seja, juntos somos capazes Que visa permitir que petizes de tenra idade Iniciem a prática da bola ao cesto As antigas internacionais moçambicanas Clarice Machanguana e Deolinda Dino Orientaram palestras motivacionais Para os jogadores de palmo e meio Apostarem na modalidade e nos estudos A minha missão é inspirar os jovens E ajudar eles a relacionarem-se com alguém Que já fez uma porção do sonho que eles têm Exemplificar-me como uma das pessoas que conseguiu Dar as dicas do que é necessário para chegar lá E dar a eles um modelo de exemplo Que seja local E que passou as mesmas dificuldades Que eles se calhar passam A minha ideia é ser um exemplo De que mesmo com essas dificuldades se consegue fazer Dizer a minha história como inspiração Na esperança de que eles acreditem neles mesmos Minha missão é para essas crianças É que aproveitem o máximo Aquilo que é ser criança O desporto, a escola As brincadeiras todas Então eles têm que aproveitar o máximo Essas fases todas Então para a prática de basquetebol Aquilo que eu sempre digo Temos que ser persistentes Temos que ser educados Temos que ser humildes Temos que estar sempre aptos para estar E querer vencer sempre A Comissão de Gestão da Associação de Básquetebol Da cidade de Maputo Está a projetar a realização Do Torreio Internacional da Bola ao Sexto Que vai ter lugar em finais de maio E princípios de junho próximo Segundo avançou o Sérgio Iti Que dirige a ABCM Este ano temos cerca de 5 provas Das habituais 3 que nós temos Que é o Torreio de Abertura Taça Maputo E o Campeonato da Cidade Vamos ter Para além dessas 3 provas Um Torreio Internacional Que prevêmos ter a África do Sul Angola E um Malawi E uma equipe da Beira Junto com 2 equipes de Maputo Portanto, a Supertaça é a 5ª prova Proporcione à sua família Os melhores momentos de lazer Assista os seus canais favoritos Nos pacotes semanais A partir de 220 meticais Veja aqui Os melhores canais infantis Novelas Cinema Música Desporto E muito mais Brevemente Curta conosco Um Moçambola Em direto e exclusivo No Canal Mania Star Times Divirta-se com a Vida Digital Música 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 Música